Eu vou ler e depois mostro. Já está? Pronto. Está na hora de falarmos com uma grande, grande mulher. Uma salva palmas, meus caros, e está aí bastantes pessoas, portanto eu quero ouvir isto de bué, bué barulho. Carolina Desleves. Como é que é? Como é que é, Nina? Tudo legal? Bem, tu estás, já sempre estiveste, mas agora estás mesmo em altas, não é? Ah, sempre tive... Sim, sempre estiveste... Estás a brincar? Tu, da malta do ídolos, fazes-te as únicas que continuas sempre a trabalhar e sempre a fazer discos e não sei o quê. Isso sim, é verdade. É daí que eu estou um bocado a falar. Agora venho para aqui a dizer, estás sempre em grande e tu? Não. Não é? Faço sempre aquelas entradas que a pessoa não sabe o que é que há de dizer. Claro, claro. Sim, não é? Sim, mas tenho corrido bem, graças a Deus. Acho que tenho conseguido continuar a trabalhar e naquilo que mais gosto, portanto sou uma abençoada nesse sentido e das pessoas todas que foram ao nosso programa, não é? Exato. É bom ver que conseguiu usar aquilo e tu também, e que conseguimos dar continuidade e conseguir fazer aquilo que gostamos, não é? Sim, tu continuas sempre e isto foi uma das outras coisas que eu te disse, de última vez que estive contigo e que também, provavelmente, te entrevistei ou talvez me ouviste cá ao programa, que tu és uma das coisas mais camaleónicas que eu conheço. É verdade. E eu acho isso, pá, um dom incrível, porque muita gente na música e na arte, na cultura em Portugal, que é criativa, pega numa cena e segue aquela cena para sempre. Estás a ver? Porque tem medo de arriscar. E tu não, tu é exatamente o contrário. Pá, amanhã ela pode ficar aqui com um cabelo gigante porque pôs umas extensões e mudou completamente, estava a fazer uma música completamente diferente. Portanto, és uma insatisfeita, estás sempre à procura de mais e de aprender e de crescer com isso. É, eu estou sempre a mudar e mesmo no meu estilo de música estou sempre a mudar, porque eu acho que as coisas para funcionarem têm de ser feitas com honestidade. E acho que eu não conheço uma mulher, principalmente mulher artista, que não esteja sempre a mudar de opinião ou a sentir melhante as coisas ao mesmo tempo. Portanto, hoje pode-me acertar assim com o cabelo, amanhã apetece-me estar loira e depois amanhã apetece-me cantar coisas tristes e para a semana apetece-me cantar coisas contentes. É um bocado assim. Eu acho isso muito giro e também me revejo, também tem aqui, não interessa. A nível de estilo, não interessa, não interessa. Vamos falar agora da tua música, esta música Carrossel, que é quase giro. Não. Montem, não é? Uma monta-nos é com agir. Exato, exato. Sabes porquê? Vou-te explicar. É que as miúdas, a Carrossel tem outra coisa muito boa que se chama o Gonçalo. É verdade. Então o que é que acontece? As miúdas da minha produção estavam a babar, não é? Os rapazes a babar para ti e as raparigas a babarem para o Gonçalo. Então fiquei com a cena de que tinhas uma parceria nesta música, mas não. É coisa da montanha. Acho que hoje me ficou com a cena de que eu tinha uma parceria nesta música por causa do vídeo do Gonçalo. Mas acabou por funcionar muito bem. Eu fico contente com isso porque a música é minha, mas o vídeo, eu acho que o vídeo acabou por funcionar um bocadinho como um filme, um bocado cinematográfico. E ele é parte integrante desse filme e está muito bem. Acho que a expressão dele, o movimento dele e pronto. Tu também estás a dar o toque na representação. Teve que ser, levei um bocadinho na cabeça. Eu confesso que quando lá cheguei, estava numa pilha de nervos e as primeiras três cenas eu comecei a corar e comecei a ficar, eu não estou preparada para isto. Ninguém me avisou que era para fazer isto. Mas depois acabou por funcionar muito bem porque ele também é um miúdo super simples e deixou-me logo à vontade e acabou por funcionar bem. Sim, para a malta dos dançarinos é super natural, não é? É, exatamente. Mesmo à vontade com o contacto físico, que é uma coisa que eu não estava muito habituada a fazer este género de coisas, não estava habituada, deixou-me super à vontade e acabou por funcionar mesmo com naturalidade. Eu olho para aquilo e fico mesmo contente porque parece um filme. Está muito gira, está muito cinematográfica. A fotografia está incrível também. A produção foi dos... A produção foi do vídeo. Do João Fanfas, do Portimão e do Maninho, que estão habituados a trabalhar em publicidade e nós desafiámos-los para fazerem este vídeo e ficámos uma semana todos, eles muito mais do que eu, mas sem dormir e eles têm uma atenção ao pormenor muito maior do que as pessoas que estão habituadas a fazer videoclipes porque trabalham em publicidade e têm os segundos contados em televisão e então conseguiram fazer um trabalho que eu nem nunca na minha vida imaginei que fosse ficar assim. Se vocês estiverem a ver, obrigada. Exato, mandem beijinhos para a malta toda. Obrigada a todos por terem feito isto tudo possível porque é sempre uma equipa gigante. Exatamente. E pela equipa gigante, quem é que trouxe contigo? Trago o Henrique Jardim, que é uma guitarrista. Olá Henrique. É um dos meus melhores amigos, como se fosse o meu irmão mais velho, já matura há muitos anos. E acompanha-me nesta aventura que tem sido a minha carreira, que também é um bocadinho muito dele, não é? Porque ele é que muitas vezes me dá nas orelhas e diz Carolina, temos que ensaiar. Eu já ensaiámos, bora fazer coisas novas, bora fazer músicas novas. E ele cruza os braços e faz-me trombas e eu acabo sempre por fazer o que ele manda. São meus irmãos de pais diferentes. Exato. Olha, obrigada por estarem cá. Obrigada a nós. E agora pronto, sem mais de momento, vamos ouvir esta música espetacular, Carrossel. Carolina Deslantes. Obrigada. 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 Your heart's tied into mine And I wish we had more time You spin me round and round You're never gonna let me down From your carousel From your carousel I can't even tell right from wrong I don't know why I'm holding on to your carousel To your carousel Carousel Louder, louder, louder We tell them, we tell them, we tell them Louder, louder, louder And when I'm asking you where it comes off See off, see off I see behind the lies you showed me And now it feels like we can't stop And I can't take it anymore Babe Your heart's tied into mine And I wish we had more time You spin me round and round You're never gonna let me down From your carousel From your carousel From your carousel Carousel I can't even tell right from wrong I don't know why I'm holding on to your carousel To your carousel Carousel You should take me off I'm dizzy 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 No You should take me off And you should take me off of your carousel You should take me off I'm dizzy 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 No You should take me off You should take me off of your carousel But you will spin me round and round You're never gonna let me down From your carousel From your carousel And I can't even tell right from wrong I don't know why I'm holding on to your carousel I don't know why I'm holding on to your carousel Carousel To your carousel Carousel You should take me round and round Round and round Carousel Carousel Can't even tell right from wrong And I don't know why I'm holding on to your carousel Carousel To your carousel Carousel And tell me you love me Why did you leave me all alone? And tell me you need me When you call me on the phone, the phone But boy I refuse You must got me confused with some other girl Said bridges will burn But now it's your turn To cry So cry me a river Cry me a river Cry me a river Cry me a river You should take me off of your carousel Yeah Louder 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 Louder